Em Telflotone, um caso absurdo deixou uma família destruída. Um homem que não podia se aproximar da mulher porque batia nela, foi assassinado a golpes de facão. Um adolescente foi apreendido e outro rapaz está foragido. Esse caso aconteceu na área rural da cidade. Na delegacia de Polícia Civil, a parecida Batista, de 45 anos, contou sobre as agressões. O suspeito, segundo a polícia, é o companheiro. A vítima morou três anos com o homem, tempo em que sofreu os maus tratos físicos e psicológicos. Era muito estorradão. Ele batia na senhora? Batia. Com o que? Era pau, era de mão mesmo. A orelha da senhora é machucada por quê? Às vezes é de pau mesmo. Com a paulada que ele machucou a orelha? É. O companheiro de aparecida foi morto na comunidade onde morava, na área rural de Teoflotone. Cinco pessoas são suspeitas, dois são filhos dela. A mulher não sabe o que aconteceu. Eu não sei, não sei que eu não vi. Nós já estávamos dormindo. Não sei como é que aconteceu não. Quando a gente foi ver, já estava lá caída. A polícia militar apreendeu um adolescente de 17 anos. Ele e mais quatro pessoas cercaram o homem para um possível acerto de contas. Ah, mas ele tinha batido em minha mãe, velho. Mas ele não sei, ele bate. Aí eu já esperava ele. O menor diz que não queria a morte do padrasto. Ah, nós ele só bateu só, né? Ele não tem atenção de matar, não, né? De acordo com a polícia, a vítima cumpriu sete anos de reclusão no presídio de Teoflotone por crime de homicídio. Ao ser colocada em liberdade em regime semiaberto, voltou a ter contato com a companheira. E segundo ela, voltou a ter comportamento agressivo, supostamente por motivo de ciúmes. Apesar das agressões, a parecida diz que gostava do companheiro. Tinha que gostar dele, porque senão eu ficava brigando. Ele ficava mais violento, falando que eu não estava ficando com ele, que eu tinha outro homem. Partia, pá, em violência, é mais pior ainda. De acordo com a PM, há dois meses, a mulher estava sob medida protetiva, expedida pela justiça por conta da violência doméstica. Mas, segundo informações, o infrator ignorava essa ordem legal. É verdade que a senhora tem uma medida protetiva? Tenho. Eu não podia chegar perto da senhora? Mas ele chegava. O pai da vítima diz que os suspeitos tentaram invadir a casa onde mora. O filho foi perseguido e morto. Ele foi avisado pela polícia sobre o crime. Eu não percebi, porque eu estava na janela e ele já tinha arrombado a porta. Aí, com pouco, eu vi a polícia subindo. E aí eu desci. Chegou ele e estava lá, deitado lá. Já morto, com a cabeça toda, cortado o saco. Desolado com a morte do filho, Miguel lembrou de ter o aconselhado a mudar de vida. Mas ele ignorou as orientações. Eu dava conselho, mas não ouvia o conselho que eu dava. Eu falava que o menino vai quietar num canto. Poucava para a rua.